Jesus pediu oração, Mateus 26, 36 a 38, Jesus olhou para três amigos que estavam dormindo no jardim do Getsemane e ele disse, ore comigo porque eu estou angustiado até a morte, ore comigo porque eu estou angustiado esse é o nosso líder, que pode ter problemas, mas aprendeu a repartir, a rasgar seu coração irmão, o que eu vou falar parece pesado, me perdoe a palavra pejorativa, mas é muito importante você entender isso consulte os confrontadores, não os puxa saco quando você quiser falar de pecado com alguém, fale com pessoas que te confrontam não com pessoas que puxam saco, eu vou dizer, ah não, é de Deus, isso é de Deus se Davi quando viu o Bate-seba tomando banho, se ele chamasse um homem confrontador e dizer, traz aquela mulher para mim, aquele homem ia dizer para ele, Davi essa mulher é de Urias não me acha que não, essa mulher vai ser ruim para você, porque ela tem um marido mas não, deve ter vindo um puxa saco e o rei pediu, ele disse, eu vou fazer, o meu rei vai ganhar ponto com o rei se Namã, quando disse que não queria mergulhar sete vezes no Jordão tivesse consultado um puxa saco o puxa saco ia dizer assim, é isso mesmo rei, não tomar banho aqui não, lá na Síria tem rio muito melhor que esse aqui mas não, foi alguém que confrontou ele e disse, meu pai se o profeta tivesse pedido outra coisa difícil, você não estaria feito? o que é que custa mergulhar sete vezes ali? vai lá homem, deixa Deus te abençoar amém irmão? oração me ensina a guardar o coração tudo que Maria via de Jesus, a Bíblia diz que ela guardava no seu coração em Gênesis 37 e 11, a Bíblia diz que Jacó sabia que José era o escolhido mas guardava no seu coração o que nós estamos guardando no nosso coração o problema hoje é que muitas pessoas tem dificuldade de rasgar o coração para outras pessoas porque já rasgaram e foram expostas o problema é que hoje parece que ninguém confia em mais ninguém mas eu quero declarar irmãos, que tem muitos homens e mulheres aperfeiçoados no Espírito homens e mulheres de Deus que vão ajudar a guardar você, ajudar a guardar seu coração ajudar a proteger a vida que você carrega outra coisa que oração faz oração te faz viver a realidade sobrenatural a gente fala muito de sobrenatural eu faço uma conferência pelo Brasil semana que vem vamos estar em Goiânia conferência do sobrenatural mas eu preciso entender o que é sobrenatural, não é? sobrenatural não é místico é sobre o natural são coisas naturais que mudam a sua vida são coisas naturais que mudam a sua vida sonhe alto, mas sonhe com o pé no chão sonhe alto, mas sonhe com o pé no chão sonhe com coerência, com continência não crie expectativa, mas crie coragem amém? crie coragem e deixa Deus conduzir você tem coisas que você não vai entender você vai dizer, meu Deus, está tudo errado e Deus vai dizer, deixa que eu resolvo não tente resolver tudo não tente ser o senhor do saber você não sabe tudo assim como tu não sabes como da onde vem o vento nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas por isso de manhã semeia a tua semente de tarde não retires a tua mão porque tu não sabes qual que vai prosperar não crie expectativa mas crie coragem não se ache o melhor mas se ache capaz não se ache o melhor mas se ache capaz você não precisa ser o primeiro para ser o maior não, não Daniel não era o primeiro na Babilônia José não era o primeiro no Egito mas eles eram o maior ali então fique tranquilo descansa seu coração relaxa relaxa você não precisa ser o primeiro para ser o maior nem sempre o primeiro é o maior então crie expectativa não crie coragem não se ache o melhor não, mas se ache capaz e se eu errar se você errar para um instante respire fundo e recomece recomece irmãos você está com cara de quem quer recomeçar? olha aqui recomece não deu certo faz de novo errou faz de novo faz de novo aquele corredor que faz assim como é que é? como é que é o nome dele? o Bolt o Bolt deu uma entrevista que ele treinou quatro anos para correr dez segundos para baixar o tempo em menos de dez segundos eu treinei quatro anos eu treinei quatro anos para correr somente dez segundos você não precisa ir longe não é construir uma arca por cem anos para usar só um então a vontade de se preparar ela tem que ser maior que a vontade de vencer porque se você só tem vontade de vencer mas não tem vontade de se preparar essa vitória não tem tem valor nenhum irmão por isso eu preciso me preparar então faça dos seus erros motivos favoráveis para o seu aprendizado e não ligue se alguém não acreditar em você tem gente que não acredita nem em Deus vai acreditar em você mas não acredita em mim tem gente que eu conheço que não acredita nem em Deus como é que vai acreditar no outro? você está procurando credibilidade nas pessoas? fique tranquilo a igreja não é o Serasa você não precisa ter crédito diante de Deus você precisa ter arrependimento o que eu preciso ter diante de Deus é arrependimento e reconhecimento eu reconheço que eu sou um pecador então eu me arrependo Senhor e se eu pudesse fazer tudo diferente eu faria e quer saber você pode pastor se eu pudesse fazer diferente quem aqui já pensou se eu pudesse fazer diferente eu faria só levanta a mão para mim saber mas você pode se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus não endureça o teu coração você pode começar agora você pode começar hoje tomar uma atitude diante de Deus tome uma atitude se você quer mudar se você quer viver o que nunca viveu tem que fazer o que nunca fez entrar em lugares que nunca entrou amém porque oração ela vai te ensinar até a pedir Tiago 4 versículo de 1 a 3 diz nada tendes porque não pedis e pedis e não recebeis porque pedis mal para gastar em vossos deleites ele já sabe o que temos necessidade porque quando eu eu peço ele já sabe que eu tenho necessidade então por que que ele não dá porque quando eu peço eu quebro o orgulho a autossuficiência quando eu peço eu me humilho e muitas vezes o Senhor retém o que eu quero porque porque eu não peço porque eu sou orgulhoso eu vou ganhar e pronto não vai pedis e não recebeis porque pedis mal porque pedis para gastar em vossos deleites oração organiza minhas petições outras vezes pedimos e não recebemos porque nosso pedido não tem a ver com a vontade dele mas quando tem a ver com a vontade dele irmão Deus não dá o que você quer ele dá o que você precisa para viver um dia o que você quer a impressão que eu tenho é que parece que Deus só dá as coisas quando a gente não quer mais é só uma impressão você orou orou jejuou buscou fez campanha na igreja e não deu nada é um dia você diz ah ah deu aí acontece eu conheço pessoas que queriam ter filhos e não podiam oração jejum tratamento de tudo quanto foi jeito um dia sabe de uma coisa ah desisti de ter um filho nós vamos adotar um adotou um filho no mês seguinte engravidou o que que Deus está tentando me dizer faça o que eu quero então eu farei o que você quer o que que Deus está tentando me dizer porque que você não faz para mim primeiro Elia chega na casa da viúva ela tem um filho com fome só tem um pedacinho de pão e uma botijinha de azeite com nada dentro e ela mesmo fala só tem um pouquinho de pão uma farinha e o azeite o pão eu tinha que fazer mas eu já vejo na frente então eu já vi o pão Elias primeiro chegou Elias Elias foi ligeiro ele chegou e disse me dá água você pode me arrumar um pouco d'água não tinha água ele pediu o que não tinha parece que Deus só pede o que não tem e ela disse quando ela foi buscar ela disse me dá também um pedaço de pão ela volta e diz aí não aí aí tu já foi longe demais porque a tua serva só tem um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para fazer um pão para eu e o meu filho comer e e morrer você vai perceber lá na frente que o filho morreu por quê? porque ela disse ela falou nós vamos comer e vamos morrer aí Elias diz assim ei faz para mim primeiro meu Deus se é nos dias de hoje que um pastor um profeta vem na frente faz para mim primeiro está amarrado bicho ladrão sem vergonha e Elias pediu e disse faz para mim primeiro porque não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija até que volte a chover porque quando volta a chover você tem que plantar de novo não é meu filho? não vai ficar a vida inteira na dependência não é? aí olha para essa mulher de um lado tem a palavra de Deus dizendo eu primeiro do outro lado tem o filho com fome e eu te pergunto quem ela obedece a voz da carne ou a voz do espírito é um filho não é um vizinho é um filho com fome você já esteve em algum país com fome eu já eu já estive em lugares que pessoas estavam morrendo de fome eu já vi pessoas morrerem de fome eu já estive em campos de concentrações nós tivemos em Morumbala melhor em Moçambique num campo de concentração com pessoas com AIDS e toda pessoa que tinha AIDS lá a ONU dava é cinco litros de azeite não dois litros de azeite e cinco quilos de farinha de fubá por mês e tinha pessoas que pegavam AIDS de propósito para poder ter o que comer eu estive no campo de concentração tinha um pastor lá nós ministramos nessa igreja com umas dez mil pessoas e eu peguei trezentos ou quatrocentos dólares que eu tinha no bolso e dei para aquele pastor peguei pastor quero dar para o senhor e ele disse ah pastor Luiz ah obrigado mas o senhor podia dar na hora do culto hoje na frente dos irmãos eu disse posso mas porque ele disse porque a gente está orando há muitos anos pedindo provisão e eu eu quero que os irmãos vejam a provisão com os olhos dele ele não pensou na casa dele ele pensou na provisão ele pensou na oração dos irmãos cara eu fui para a rua diante de Deus eu me encostei na parede assim Deus eu preciso ser mais crente então a gente não se importa até que a gente veja irmãos tem coisas que a gente só se importa vendo aleluia aleluia aí a gente vai vai no Japão na volta parei em Dubai no aeroporto fiz um vídeo em Dubai para a conferência do pastor Jackson que nós vamos fazer não é do pastor Jackson é do Mevan do GPC que nós vamos fazer eu disse vou fazer aqui em Dubai era uma conexão aí peguei um vídeo e disse olha estamos aqui em Dubai um dos maiores centros comerciais do mundo nós vamos ter uma conferência para empresários no dia 2 2 e 3 de novembro se você quiser fala e como é que é IP top secret ID top secret aí filmei lá de Dubai estou aqui em Dubai estou passando aqui em uma conexão vindo do Japão e tal isso e aquilo aí os irmãos postaram na internet fizeram um vídeo postaram convidando as pessoas para a conferência aí um Zé Ruela escreveu lá embaixo assim quem é que está pagando essa conta dá vontade de mandar para o inferno né irmão mas eu tenho que mandar para o céu que eu sou pregador do evangelho o cara que senta na frente de um computador para vomitar sua alma doente sabe nem perdi tempo mas dá devolve 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 aleluia o cara que nunca foi em lugar nenhum pregar o evangelho nunca viu pessoas morrerem de fome nunca tirou roupa do corpo nunca vem para casa descalço para dar um sapato para alguém eu já vim para casa sem bíblia eu já vim para casa sem computador eu já vim para casa sem dinheiro só com a roupa do corpo porque você é impossível você ver e não fazer nada aí quem vê a gente em Dubai no Japão na Flórida pensa ah só a vida boa não irmãos porque que você acha que é só os pobres que precisam de Jesus porque só quem mora em barraco é que precisa de Jesus quem mora na mansão não precisa tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro irmãos não tem mais vida não tem mais alma mas nós encapsulamos o evangelho na necessidade tem gente que vem procurar a casa de recuperação e diz ah pastor Lapa precisava de ajuda com meu filho mas você vai ver o problema não é o filho é a família é o pai a mãe o filho é só o extrato de uma família desconjuntada e a gente tenta ajudar a família ele diz não não precisamos é o nosso filho não irmãos o filho é só o extrato de uma família destruída ele é só o grito de socorro mas se eu olhar para a pessoa e ver primeiro o pecado dela e não ver o seu grito de socorro mas essas coisas eu só aprendo na oração irmãos essas coisas você não aprende só vendo vídeo na internet você aprende na oração tocando pessoas ministrando pessoas eu gosto muito da internet a gente tem vários cursos mas eu vou te falar nada substitui o toque nada substitui o abraço eu oro para que a igreja nunca perca suas cadeiras eu oro pelos toques eu oro pelos abraços eu oro pela oração com imposição de mãos eu oro para que as coisas não se percam no caminho tudo bem nós vamos usar tudo a inteligência artificial nós vamos usar a fibra ótica nós vamos usar tudo que aparecer de bom que acelerar o processo para que todo mundo conheça Jesus nós vamos usar mas nada substitui o toque o amor aleluia irmãos mas essas coisas você só aprende na oração amém a oração vai organizar você por dentro e por fora eu quero deixar essa palavra no seu espírito amém quero deixar essa palavra no seu espírito para que algo mude na sua busca por Deus algo mude que você fique mais sensível para buscar a Deus e não busque Deus pelas coisas materiais elas vão acontecer todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão mas busque porque você tem necessidade de sabe você precisa se conectar com o invisível porque o visível foi feito pelo invisível e talvez você esteja aqui nessa noite talvez você veio a convite de alguém você veio não tinha coisas mais importantes para fazer ou talvez você foi ministrado pelo espírito durante todo o dia e você pensa eu vou lá hoje não você não está aqui porque quer eu sei quem te trouxe aqui eu sei quem te trouxe e talvez mais do que uma administração mais do que uma palestra digamos assim você precisa de um toque do espírito de um toque de alguém que vai mudar a sua vida para sempre vai mudar seu casamento vai mudar sua solidão vai tirar você desse caos porque que dá tudo certo para os outros e para mim não porque que eu trabalho trabalho dou duro e não cresço o que que está de errado comigo ah querido às vezes é só um toque é só um toque e por isso eu estou aqui na frente para chamar você para você que quer entregar sua vida para Jesus você que deseja hoje tomar uma atitude ser um crente radical sabe o que é crente radical não é aquele que saiu do catolicismo e veio para o evangelho dos evangélicos não primeiro que Deus não é evangélico Deus é santo Deus não é religioso Deus não aceitou Jesus e veio congregar com a gente Deus é santo e você viu que a gente nem apaga a luz para olhar para os seus olhos você não apaga a luz para ficar mais gostoso não é de luz acesa irmão eu tenho que fazer isso na luz eu tenho que fazer e saber o que eu estou fazendo mas se eu ir lá na frente todo mundo vai ver vai e vem e vai aplaudir porque talvez essa seja uma das maiores decisões da sua vida você não pode escolher a família que você nasceu mas você pode escolher com que família você vai viver na eternidade por isso eu quero convidar você para deixar o seu lugar e vir aqui na frente se você quer mudar de vida não é mudar de religião meu irmão religião era para religar mas muitas vezes ela só afasta Deus não é religioso Deus é santo então eu quero convidar você para sair do seu lugar e se você quiser sai do seu lugar me deixa orar com você porque o que você não vem sendo a oração esquece pastor mas o que é que eu vou precisar fazer amar e eu te garanto se você amar Jesus primeiro cara as outras coisas vão ser muito mais fácil de amar vai ser fácil de amar as pessoas então eu quero convidar você se você quer faça isso agora a paz do Senhor e meus irmãos gostou da mensagem deixe seu like e compartilhe veja outras pregações que preparei para você é só clicar no link que Deus abençoe o que Deus abençoe o que Deus abençoe a paz ha a a a a a a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto